Chegou minha máquina de lavar roupa, graças a Deus, porque eu tava ficando sem roupa, pra ser sincero, esse era o meu último paro de roupa, e graças a Deus chegou então, né, agora eu descobri como instalar essas paradas, né, eu espero que você que passe por essa porta, porque tá parecendo meio grosso demais, e apesar de eu não estou sozinho, eu acho que eu vou postar no Twitter, perguntar se tem alguém aqui em Palm Bay, pra vir aqui me ajudar, opa, vocês erraram tudo, mano, Um aí falando no West, o outro Melbourne, alguém soletreia essa cidade? É pesado, e eu estou sozinho, eu acho que eu vou postar no Twitter, perguntar se tem alguém aqui em Palm Bay, pra vir aqui me ajudar, porque tem muita coisa que é pesada, eu não vou conseguir instalar sozinho, por exemplo, É em Melbourne, é em Melbourne, tá certo, eu sou apenas uma pessoa, só é a TV pra, sei lá, 50 quilos, bom, Tá, é perto da praia, e fica entre Orlando e Miami, mas mais perto de Orlando, o que é interessante pra isso, se a gente tivesse brigado com os bolsonaristas e pro Divisão Network com o pessoal lá, que é inclusive onde o Bostonaro ficou, em Orlando, de qualquer forma, eu tenho que colocar aqui, aqui é a água quente, água fria, aqui é onde a água vaza, esse aqui é o dryer, aqui coloca... O chuveiro no Brasil é elétrico, porque existe o espaço, gente, é melhor que os chuveiros aí. Tem a máquina dupla igual no Brasil, que é lava e seca, né, mas aqui é bem mais barato e comum você comprar duas máquinas, entendeu? Se é mais barato comprar duas máquinas, vou comprar uma que faz as duas coisas, então eu comprei essas duas máquinas aqui, ou é bom porque uma hora você pode lavar uma roupa, enquanto tá secando outra, né, acho que duplica o tempo de lavagem, né, que você poderia diminuir na metade, né. Mano, eu teria coragem não, a gente não tem que instalar umas coisas dessas, não teria cara nem de fazer um box, vamos ver, ah, nossa, é só isso. Será que eu consigo, velho, sozinho? Ah, achei que tinha que montar, mano. Pô, liga aí na tomada, GG. Não, tá de filha aí, eita, restante coisinha aí. Eu acho muito fofinho, mano, que ele tá, tipo, se virando e tentando do jeito dele, sabe, é ponto positivo dele, mano, eu acho que no final ele vai se dar bem, talvez vai ser um período bom, muito bom pra ele, o problema é o dinheiro, se não drenar tanto. Só com isso aqui, eu tinha perguntado pro cara se vinha ao dinheiro e ele disse que vinha. Eu tô curioso com o status do visto dele. Ixi, espero que venha, vou fazer. Eu acho que ele não passa mais seis meses aí. É, eu acho que passa. O problema é se levantar essa bosta aqui. Outra coisa, pra cada segundo ou dia que ele gasta fazendo esses perrengues aqui, mano, é um dia menos produtivo dele, né, pra alavancar as coisas dele pra ganhar mais dinheiro. Então aqui vai dependendo de coisas passivas, não algo direto. O dinheiro vai drenando, gente. Mesmo ele tem dinheiro. Entrou. Ele tá gravando e postando, pelo menos. Só que vencem os cabos, tá vendo? É, isso aí é bom, mano. Pegando 40 mil visualizações aqui do nosso grande poder econômico e poder de renda brasileiro do AdSense. Farmando 10 dólares por vida. Tem que conectar aqui? Talvez eu tenha que comprar na internet. O que é uma grande burrice, né? Por que eles vendem a máquina sem a porra do cabo que você vai precisar conectar? Bom, agora tem essa aqui. Vamos lá. Ó. Vitória, galera. Uh. Tá instalado bonitinho o bagulho agora. Ih, cansei. Uma coisa que eu odeio desse país é que eu acho que eles fazem tudo pra dificultar a sua vida. Os caras me mandam esse negócio aqui, a secadora. Só que não vem com tomada. Não tem tomada secadora. Aí eu tirei esse negócio daqui e tem uns cabos. Você tem que ser um eletricista pra instalar essa porra. Ah, vá. Então, por que eles fazem isso? Eles fazem isso pra eu ter que chamar alguém pra instalar e perder uma grana. Tudo nesse país aqui é pra você perder uma grana. Um cabo que liga e desliga. Não dava pra colocar no design deles. Um cabo. Um cabo de desligar. Um cabo de tomada. Era muito revolucionário pra eles pensarem nisso. Ai, meu Deus do céu. Às vezes eu vou ter que dar vontade de voltar pro Brasil, viu? Segunda vez que ele fala isso. Tô ficando bem frustrado com a vida. Tô ficando bem frustrado com a vida aqui, viu? Quero o meu país de volta. Bom, eu vou cozinhar. Aqui a panelinha que eu comprei. Tem me salvado. Eu vou mostrar pra vocês o que eu estou sobrevivendo de. Meu prato, minha comida principal, tá? Envolve dois ingredientes só. É bem facinho de fazer. Pelo menos ele não tá indo igual os americanos do Quilos Mortais, mano. Triple dígitos que vai no McDonald's pra comprar comida toda hora, mano. Ele tá fazendo a dele. Legal. O que ele tá fazendo? E é maravilhosamente gostoso, tá? O primeiro ingrediente é esse aqui, ó. Cogumelo. Cogumelo é muito bom. Champinhão. Você faz na manteiga. Maravilha. E o segundo é a carne. Ó, o segundo é esse rifo aqui. Tá bom? É um top Sear Lion. Eu não sei que porra é essa. Não sei que tipo de corte é esse. Sear Lion, acho que é o corte... É picanha, não. Entendeu? E é barato. Tipo, 10 dólares. Deve ter o quê? Um quilo aqui de comida. Ah, eu tô no preço. Deixa eu ver. É 10 dólares, é. Não sei que tipo de corte é esse. Mas eu já comi. É bem gostoso isso aqui, entendeu? É barato. E é barato. Tipo, 10 dólares. Deve ter o quê? Um quilo aqui de comida, mais ou menos. Uma libra, né? Não sei quanto que é uma libra em quilos. Segunda vez que eu tô em sincronia com ele, mano. Eu falo uma palavra e ele falo em seguida a mesma palavra. Dá pra duas refeições. E eu como uma dessa por dia só. Então, acaba que eu gasto o quê? Uns 5, 6 dólares por dia pra viver de comida, né? É um efeito de ele emagrecer mais do que engordar aí, mano. Não sai tão barato. Eu ainda consigo comer carne vermelha. Bastante. O que é ótimo. E o cogumelo é pra dar um cabridatozinho. Vou mandar ver. Eu mostro fazendo. Ó, cortei a carne. Agora eu vou colocar esse tempero de carne aqui. E eu vou fritar a carne. Primeiro você sela. E aí depois você tira a carne e joga os cogumelos pra eles pegarem o gosto da carne e do sal, entendeu? Essa é a jogada. Fofo, mano. Fofinho ele, cara. Ele se virando. E mostrando isso de forma humilde. É legal isso, cara. Eu dou crédito pra caralho pra ele. Quem lembra de uma época que eu morava no Sotão? Tem que ser lá de todos os lados, tá, galera? E aí eu tinha uma churrasqueira, mano, que eu fui fazer uma carne moída. Eu fiz o vlog, mandei aí pra vocês. Nos comentários do vídeo só tinha gente falando pra eu nunca mais fazer carne moída daquele jeito. Que dava até câncer, mano. O jeito que eu fiz ela lá. Nem sei explicar o que que é, mas... Quem lembra desse vlog? Se não sai líquido da carne, ela fica dura. Aí, como ela é grossa, tem que deixar um tempo rolando lá, né? Então, vou deixar um tempo aqui. Depois eu ponho os cogumelos e jogo manteiga. É bom ter uma manteiguinha pra dar gosto também nos cogumelos. Basicamente, eu já posso colocar os cogumelos que vão soltar água pra caramba. E vão ajudar a terminar de cozinhar a carne que já tá bem... Bem seladinha, sabe? A crosta tá bem bonitinha. Depois eu mostro como vai ficar pra vocês. Aí os cogumelos você deixa aqui, vai girando, joga um pouco de manteiga pra tá a gosto. Ele tá fazendo certinho. E é isso, basicamente. Vamos ver como que ficou por dentro, essa belezinha aqui. Olha aí, ó. Tá bem no ponto. Tá ok. Talvez lá mais padrinho, que esteja um pouquinho mais crua. Mas eu gosto de carne assim, vermelhinha por dentro, entendeu? Aí vou pôr os cogumelos por cima e acabou. Como, como pelizão. Vamos ver. Bom demais. O segredo desses cogumelos é deixar eles soltarem bastante água. Aí eles vão ficar douradinhos, assim como vocês estão vendo. Tá vendo aquela parte que tava meio queimada embaixo? Eles vão absorvendo. Aquilo é sabor, entendeu? Eu achei o vídeo. Eles absorvem esse sabor e ficam mais forradinhos. E com o gosto da gordura, da carne, sabe? Sabe da carne de gordura e do sal. Mano. Aí eles devem ficar prontos rapidinho. Eu fiz um vídeo muito parecido com o dele. E aí? Ah, eu não consigo ver. Mas eu vou tentar superar um pouco o meu envergonha. Não, não consigo. Não consigo, infelizmente. Muita, 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 muito, muita emoção. Eu preciso ver. Não vou. Só vou mostrar fazendo a carne. Cadê? Ah, não tem nesse vídeo aqui não, mano. Ah, achei que tava eu fazendo a carne aqui, mano. Desculpa, eu não vou ver não, cara. Nope. Coisas minhas, peço perdão. Eles ficarem bem douradinhos, assim, sabe? Aí eu pego e jogo em cima da carne. E é até ansioso. Vamos almoço, temos uma refeição saudável. Barata e muito gostosa, né? Se um dia a política não der mais certo, falar sobre podcast, eu vou fazer um negócio de culinária. Tá legal, cumprimento. Vou terminar aqui, que eu tiver pronto, eu mostro. Voa lá, galera. Tá aqui minha refeição. Isso aqui, eu como isso o dia todo. Tipo, é tanta carne que... Vai acabar emagrecendo também. Só com isso aqui no estômago. Mas como uma coisinha, um pão, né? O importante é você comer bastante carne, que é a carne que te dá sustento, que te deixa forte. Entendeu? Mas tá bom, esse foi o meu mini show de culinária aqui pra vocês. Eu tava olhando na internet, acabei de almoçar, viu? Muito bom, inclusive. Tava olhando na internet e não vou precisar chamar ninguém pra instalar esse negócio, não. Isso dá pra você comprar o cabo e aí você mesmo conecta. Só que eu acho um absurdo. Não vim com a porra do cabo de energia, tá ligado? Era o mínimo. Tinha que vim com a porra do cabo de energia, né? Sei lá. E essa câmera às vezes dá uns rolês muito esquisitos, hein? Que defeito da GoPro, ó. Bom, olha aí. É aqui, ó. Tem que tirar essa plaquinha aqui que eu já desparafusei. Tá vendo? E aí você coloca aqui os cabos. Esse aqui é o cabo... É o cara inteligente, mano. Esse é o fio terra. Bom, sei lá. Só sei que dá pra fazer sozinho. Não vou precisar pagar ninguém pra fazer isso aqui pra mim. Pelo amor de Deus, né? Chega. Chega de pagar a coisa pra gente. É, ele tá tiltado. Tá gastando dinheiro demais. Ele tá muito tiltado com isso. Novo dia, mas o mesmo vídeo. Chamei os negócios aqui. Comprei na Amazon. Vai chegar hoje. Espero. E aí eu vou poder finalmente lavar a roupa. Porque eu tô precisando demais, velho. E hoje eu vou lá entregar meu carro pra concessionária. Pra ver se eles resolvem meu problema. Eu tô curioso saber o quanto que vai gastar. O carro vai ser o maior perrengue que ele vai ter aí, mano. Nossa, velho. Ele fez muita merda com o carro. Espero que resolva o meu problema. Porque eu tô muito triste com o carro com defeito. Eu não acredito que eu comprei o carro com defeito. Era só ter levado no mecânico. Então acho que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Antes de comprar. Vou indo pra lá. Vou fazer uma avaliação. Pessoal, eu voltei lá da loja de carros e... Meu, quando eu fui ligar o carro, o carro tava funcionando perfeitamente. Sem nenhum problema. Pra entender. Eu acho que eu tava fazendo alguma coisa errada no carro e tava causando aqueles problemas todos. Mas de qualquer jeito, eles iriam arrumar o carro se ele tivesse com defeito. Então, eu tô seguro nesse sentido. Eu comprei um lugar honesto. Bom, chegou aquelas coisas da máquina... Sei não, hein, mano. ...que eu precisava. Cadê? Eu tava aqui na minha mão agora há pouco, pô. Aqui. Aí, ó. Essas mangueiras. Vou poder instalar lá. Chegou os cabos de energia de tomada também. Torça pra que eu consiga instalar. Eu consegui conectar. Pô, a capô aqui vai se virando. Passar um velho à rosca aqui porque tá caindo um pouco de água. Eu não sei se eu apertei direito. Não sei se eu posso apertar mais. Mas funcionou. Tudo tá coisado. Eu só preciso descobrir aonde que eu coloco sabão em pó ou sabão. Qualquer tipo de... Essa é a parte mais fácil que tem. Essa aqui tá com dificuldade, mano. Tá bom líquido, né? Aqui tem o software dispensary, né? Mas esse aqui é pra colocar uma maciante. Essa é de secar. Onde que é pra colocar? É aqui? Será que é pra colocar o produto de limpeza? Aqui tá escrito bleach only. Bleach é um branqueador, né? O branqueador é o negócio de limpeza, será? Eu vou dar uma olhada na internet porque eu não sei. Mas a princípio é pra ela funcionar. Vamos ver. Vou ligar aqui. Eita porra! E não é que ligou? Rapaz, vou parar de ser youtuber e vou virar instalador de coisa aqui nos Estados Unidos porque dizem que cobra uma fortuna pra instalar esse negócio, sabia? E é a coisa assim mais simples do mundo. Você tem que só enroscar. Eu tenho um viewer aqui, mano, que mexe com isso nos Estados Unidos. Ele viaja o país todo, mano, pra mexer com conserto de ar-condicionado. Ganha bastante. Eu não sei se é conserto de ar-condicionado, mas é parecido com isso, mano. É o Didá. Já conhecem ele, dá sub-presidente aí. O americano é meio folgado, né? De certa forma. O difícil vai ser de verdade a secadora, porque é uns negócios de energia lá que eu tô até com medo de mexer. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Finalmente vou poder lavar roupa, cara. Ninguém tava mais, não tem roupa limpa. Sim, viaja o país pra arrumar ar-condicionado. Na verdade eu tô usando essa camisa faz dois dias. Parece estranho isso, mas é. E eu usei um churro de dois dias. Mas tem algo a mais que isso, tá? Não tinha nada limpo e não queria gastar dinheiro na lavanderia. Mas agora acabou. Acabou o sofrimento. É uma vibe mais empresária. É a felicidade do cara, lavar roupa, tá ligado? Acabou tudo que eu precisava, que era esse negócio pra conectar no exaustor lá atrás da máquina de secar. E esses aqui são os cabos. Se Deus quiser eu vou conseguir conectar tudo sem tomar um choque. Deseja um sorte para mim. Ó galera, pelo que eu vi na internet, eu tenho que pegar isso aqui e colocar o verde no verde, no verde aqui, aí é vermelho, branco e preto. Aí tá escrito aqui também, tem aqui a parada. E aí esse cabinho branco aqui fica no meio, conectado junto com o branco. Branco com branco. E é isso. Vou tentar, espero não morrer e levar um choque. Não vou levar choque porque não tá ligado na tomada, né? Espero não queimar um negócio quando eu ligar na tomada. Aí galera, tá conectado. Espero que não vá queimar. Vamos tentar ligar. Não, mas ainda falta eu conectar o exaustor aqui, tá vendo? Tem que conectar esses exaustores antes. Deu ligar. Lá vamos nós. É pessoal, infelizmente esse negócio aqui, na máquina encaixou, né? Mas nesse buraco aqui, não tá encaixando. É muito grande isso ali. Não couve. Vou ter que comprar um maior. Eu acho que essa é a única forma. Mas de qualquer jeito, vamos testar se eu pelo menos conseguir acertar o cabo de energia. Bom, se explodir, vocês vão ver se eu não morrer. Eu faço o upload desse vídeo aqui depois. Vamos ver. Olha o tamanho do bagulho. Encaixou. Vamos ver. A máquina vai explodir? Eu conectei certo e errado. Então era esse cara que estava ameaçando a nossa democracia. Descubra agora, nesse episódio. Que isso? Eu sou um eletricista, velho. Olha lá. Agora eu vou desligar. Não, mano, mas... Teve uma época que o Monato tá falando tanta merda. Porque eu comprei um negócio errado. Comprei um tamanho baixo. E a galera que tá pronta errado. Não ele. Comprei quatro polegadas. Devia ser mais. Vou comprar um maior agora. Pior que isso é meio caro, essa bosta aí. Ah, cansei, galera. Cansei. Mas as coisas até que estão se resolvendo, viu? Eu consegui... O carro. O carro já tava funcionando. Eu só devia ter feito alguma coisa errada. Máquina de lavar eu instalei. Máquina de secar. Falta só comprar um bagulho que é fácil. Maravilha. Maravilha. Acho que é isso por hoje, viu, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer hoje legal, importante. Não. Não tem. Próximo episódio, quem sabe... Não sei, não vou prometer nada. Eu vou pra praia. Vamos ver qual é da praia aqui em Palbei. Aí eu mostro pra vocês. Vou comer um sorvete também. Vai estar de cuequinha. Tá bom? Mas por esse episódio é isso. Tchau. Até mais. Esse que é o último. Ele na praia.